Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada Você é o meu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bonde e o café croaçando as cópias da gente Correndo num quintal, os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final, eu e você Adoro quando corro pra você assustada Você é o meu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bonde e um café croaçando as cópias da gente Correndo num quintal, os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final, eu e você Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bonde e um café croaçando as cópias da gente Correndo num quintal, os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final, eu e você Eu quero acordar do seu lado toda manhã É, é, é